Prece para chamar alguém. Lembrando que quando for para você dizer o nome da pessoa que você quer que lhe chame, durante a prece farei referência como o ser amado. Tudo bem? Vamos lá? Que o ser amado pense em mim a toda hora e me acolha de novo no seu coração. Eu te amo, olha pra mim, recordes de mim, deseja-me, ama-me, pelas divinas chagas de Cristo, pelo sagrado sangue de Cristo, pelos profetas, pelos anjos, pelos arcanjos, pelos santos, pelos apóstolos, pelas virgens, pelos pobres, pelos oprimidos, por tudo o que é puro e bom, pelos poderes do sol, do céu, do mar, da lua, pelo raio da trovoada, pela força infinita e suprema da bela e magnífica natureza, que o ser amado não tenha descanso, não coma, não beba, não fale, não ria, não durma, enquanto comigo não falar e enquanto comigo não vier se encontrar. Eu fui feita para ti, meu amor, só quero o teu bem. Lembra-te de mim, volta para mim. Que Deus ilumine o teu espírito para o caminho do bem e da luz. Que Deus amance a tua exaltação. Que Deus amoleça o teu coração e te proteja. Não consigo te odiar, apenas consigo te amar. Pelas lágrimas que a Virgem Maria chorou por seu bendito Filho, pelo peso da Santa Cruz que Cristo carregou pelas lamentações dos oprimidos, pelo sangue dos inocentes e pelo choro dos infelizes, tal como eles, assim tu te sentirás e andarás a me procurar e a me perseguir no meio da multidão, porque a tua vida sem mim não é nada. Se algum dia nos cruzarmos, foi porque Deus o quis e permitiu. Nenhum obstáculo, nada nem ninguém vai nos separar. Seja feita a vontade de Deus. Volta, meu amor. O seu destino é te fazer feliz e ser feliz ao seu lado. O meu destino é te fazer feliz e ser feliz ao teu lado. Bendito seja Deus por nos ter criado. Assim seja, assim é. Amém. Use o poder da atração ao seu favor. Quando pedimos algo com muita firmeza, fé e somos merecedores, tudo é possível e tudo se realiza. Para essa oração de firmamento, para alguém te ligar, sempre que for para você trazer à mente o nome de quem você quer que te procure, será mencionado durante a prece como O Ser Amado. Ao chamar por essa oração, traga a imagem da pessoa à sua mente. Respire, inspire, escute quantas vezes você julgar necessário, até atingir com firmeza o seu desejo. Que o Ser Amado, neste momento, onde quer que você esteja, você perderá a concentração e o seu pensamento se voltará para mim e você entenderá que não pode viver sem mim. Nesse exato momento, você começará a se desfazer do seu orgulho e sentirá agora mesmo com vontade de me ligar e escrever. Agora mesmo você está pensando em mim. Você vai tentar resistir. Não resista. Mas neste instante, você tem a certeza de que vai me ligar e escrever. Você compreenderá que está apaixonado por mim e não consegue ficar sem a minha presença. Eu invoco os três santos anjos, Miguel, Gabriel e Rafael, para que iluminem o seu coração e desfaça qualquer dúvida. Que Miguel expulse de perto de você todo o mau espírito, toda a má influência. Que Gabriel anuncie a você o meu nome, que sopre em seus ouvidos a palavra amor e faça lembrar de mim, que me anuncie ao seu anjo da guarda. Que Rafael use o bálsamo curador para curar a descrença que se instalou no seu coração, mas que mantenha aberta a cicatriz do amor e do desejo por mim. Assim seja com todo o meu amor.